E para o vingador mais forte, né? Nós estamos com Deus e com a verdade. Nós venceremos. Vamos continuar vencendo e vencendo sempre. Essas são as aspas do vingador mais forte. Olha, Deus, um chefe de facção. É algo assim meio difícil de se assemelhar, né? Bem difícil. Se os assessores estão encontrando com os caras, obviamente esses assessores trabalham para o cara. Se trabalham para o cara, faz parte do mesmo time. E está ali para procurar gente do mesmo time e para conversar. Então, passa-se na minha cabeça que o vingador também está aí, colunhado, como diz um ditado aqui de Cuiabá, né? Estão tudo, ó, juntinhos. Pelo menos é o que parece, é o que deixa explícito para qualquer pessoa que pensa com a sua própria cabeça, né? A pessoa que ela pensa com sua mente, ela vai falar, não, está errado isso aí, velho. O assessor do cara está tendo encontro com esse tipo de gente. O assessor é a representação dele. Então, é ele. Então, não tem como passar outra coisa na cabeça da gente, né? Tomara, tomara, tomara que o Senado tenha uma olhadinha para isso e não aceite, né? Que essa pessoa seja indicada com a cadeira do Supremo. Tomara! Tomara! Tomara!